Bom rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, videozinho de 6 da manhã Mas é aquele vídeo que a gente adora fazer falando do grande destaque da partida do melhor jogador da partida do Atlético Contra o Alcas lá no Equador a gente acabou escolhendo o Richard, contra o Operário a gente nem fez porque não teve destaque Mas esse jogo contra o Cascavel, levando em consideração todos os fatores, o nível do campeonato, o nível da equipe que a gente enfrentou Todos os contextos que podem desvalorizar essa vitória, mas a gente não vai cair nessa armadilha Foi um excelente jogo do Atlético, vários jogadores jogaram muito assim, acho que a gente pode começar listando na defesa Uma partida soberba do Thiago Heleno, o Thiago Heleno jogou muito futebol, tanto na criação quanto defendendo Parecia um jogador de futebol europeu contra jogadores de futebol brasileiro, tamanho, era um desnível A gente teve muita potência nas laterais graças a formação escolhida pelo Antônio Oliveira Quando ele traz os pontos para dentro e deixa o corredor para os laterais E os laterais jogam muito, 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 segundo a partidaça que o Kelvin faz Que já tinha entrado super bem contra o Alcais O Nicolas reestreia pelo Atlético fazendo outra partida muito boa Criando chances, finalizando, aparecendo como uma flecha ali por aquele lado E criando uma sensação que a gente já comentou ao longo da semana Que essa concorrência pela lateral, tanto pela lateral direita quanto pela lateral esquerda Vai ser algo muito bonito de ver ao longo da temporada Porque os titulares já são muito bons E ainda existem terceiros jogadores Ainda existe o Marcinho, que pode ser um jogador muito importante ao longo da temporada Tem o Márcio Azevedo, que atua pelo meio campo Mas pode ser um lateral também, dependendo da necessidade do Atlético Então, elogiar bastante a partida dos laterais do Atlético No meio campo, você teve o Alvarado, que muita gente gostou Eu não vi tanto potencial assim na atuação do Alvarado Criou uma jogadaça, eu acho que até o Nicolas acabou finalizando Mas também nada a criticar demais a atuação do Alvarado Você teve o Jadson Jadson sendo o jogador que a gente pede muito aqui no canal Que é sendo um jogador efetivo Trazendo as jogadas dele Trazendo tudo o que ele consegue imprimir no jogo Qualidade de passe Capacidade de fazer lançamentos Um toque mais refinado Mas juntar isso à efetividade Fez seu primeiro gol no retorno ao Atlético Deu sua primeira assistência no retorno ao Atlético Tomara que volte a ser um jogador muito importante Como já foi na história do clube Qualidade para isso, a gente sabe que ele tem Então elogiar bastante a atuação do Jadson Que muita gente fala que eu pego no pé e tudo mais Mas quando é para elogiar Eu elogio, e elogio de verdade No ataque você teve um Iago e um Vitinho Como eu falei, sendo pontas, mas jogando muito por dentro O Vitinho fez talvez a melhor partida que eu tenha visto do Vitinho No profissional do Atlético A gente vai fazer um vídeo para destacar Só a atuação do Vitinho Porque realmente foi muito boa O Iago menos efetivo O Iago menos participativo Mas também ajudou no primeiro tempo Acho que o Iago mantém uma nota 6 Nas suas grandes atuações Nunca é algo 8, mas é 7,5 E nas suas atuações muito ruins Não é algo muito ruim Tudo fica ali no 6 Então é um jogador que tem muito potencial Um jogador que vem ajudando nesse começo de temporada Foi o único aspirante que acabou entrando em campo Então elogio o Iago também O Babi precisa melhorar Eu acho que com o tempo vai melhorar Saindo da área Não conseguiu gerar jogo A gente pode falar dos garotos que entraram Reinaldo e Jajá Cara, que alegria eu senti vendo aquele gol do Reinaldo Um contra-ataque jovem De jogadores que a gente aposta tanto Porra, eu quero muito ver isso Ao longo da temporada Então vejo o Jajá e o Reinaldo Como jogadores que podem crescer Se a gente tiver um contexto mais arrumado E aqui, dando meu braço a torcer É bom você ter os jogadores ali Mais experientes Mais prontos Um contexto mais arrumadinho Para fazer esse desempenho Desses jovens jogadores Que como a gente sabe Tem bastante potencial Aumentar, elevar Eu achava que não Eu achava que não tinha muito porquê ajudar Mas sim, eles ajudaram E potencializaram Quem realmente deve ser potencializado No Campeonato Paranaense Que são os jovens A gente pode falar da atuação de Vitinho De Reinaldo, de Jajá O Matheus foi outro que entrou bem Como eu falei, não errou nada Não errou passe Não errou domínio Criou jogadas de situação de gol Conseguiu ativar bem os laterais A gente destacou o Nicão no meio da semana Como ele ativou bem os laterais Em todo momento Gerava situações com os laterais E o Matheus a mesma coisa Ele gerou três situações de gol Uma finalização perigosa Uma cobrança de escanteio Muito bem batida Um lance ali que o Mingote Acabou chutando Rente a trave O Mingote também Entrou ajudando Pressionando E tudo mais Mas vocês estão sentindo falta De eu falar de um jogador, né? Porque pra mim foi ele O grande destaque da partida Pelo fator novo Que ele apresentou Eu acho que o Campeonato Paranaense É esse campeonato Da gente entender o novo Da gente conseguir situações Pra somar junto A equipe principal E o Marcio Azevedo Jogando de meio campo Que foi a grande surpresa Da escalação do Antônio Oliveira Fez uma partidaça O Atlético tem Uma carência No seu elenco principal De jogadores Que dêem uma qualificada Nesse meio campo É um meio campo Muito físico Um meio campo De muita transição E a gente sofreu Muitas vezes Ano passado Por isso Mesmo tendo O Canezinho Mesmo tendo O Nicão O Atlético Precisava ser mais dominante Nas partidas E a gente enxergava Esses aspirantes Um bom momento Pra gente conseguir Recuperar bons jogadores Pra gente conseguir Potencializar Jogadores jovens Ao ponto deles Darem essa qualificada Então se falava muito De Deiner Se falava muito De Matheus Se falava muito De Cauã Mas o Antônio Oliveira Mostrou o bom técnico Que vem demonstrando ser E cara Conseguiu tirar uma solução Onde ninguém imaginava Sabe Eu já tinha falado Das dobradinhas Mas eu não tinha pensado O Márcio Azevedo Sendo esse meio campista Imaginava ele pelo corredor E o Márcio Jogando no meio campo Cara Criou oportunidades Conseguiu controlar o jogo Participou da saída de bola O Jonathan Já vinha atuando No meio campo Temporada passada E já vinha bem E o Márcio Eu acho que foi até melhor Chega uma atuação Muito potente do Márcio Acho que colaborou Com todos os setores Tanto na defesa Quanto no meio campo Que era a questão Da construção Quanto no ataque Então É um jogador Que passou por um momento Muito difícil Temporada passada Tanto na questão De perder parentes próximos Mas também na questão De lesões em sequência Então foi um jogador Que já começou A temporada lesionado Jogou a Supercopa Onde realmente Foi muito mal E cometeu erros sérios Mas mostra que tem qualidade O Antônio dá confiança Para ele O Antônio bota Numa posição Onde ele compromete menos Com a questão Da sua situação física Não é um jogador Que tem uma noção Defensiva tão boa Mas consegue ajudar Na parte criativa Na parte de entendimento Dos últimos dois terços Do campo Então Como eu falei Acho que a gente poderia listar Vários e vários destaques Mas pela surpresa Pela inovação Por ter apresentado O novo Para a gente Eu acho que o Marcio É um jogador Que merece esse prêmio É um jogador Que muita gente já pediu Ah, bota no time titular Poderia ser titular No lugar do Cittadini Contra o Alca E sei lá o que Calma, gente Calma Foi uma solução É algo que a gente Pode buscar A repetir Ao longo do Campeonato Paranaense Mas também ao longo da temporada Achei realmente muito boa A atuação do Azevedo E faz a gente parar Para pensar E refletir sobre outros jogadores Cara Será que esse lateral aqui Não pode ser um bom meio campo? Será que esse ponto aqui Não pode ser um bom meio campo? Será que esse meio campo Não pode ser um bom finalizador? Sabe? Então acho que Não precisa ficar preso Em posições Mas se o jogador Conseguir contribuir De alguma maneira Em uma posição Que não é dele Por que não testar? Por que não buscar soluções? Campeonato Paranaense Laboratório Sabe? Mais importante do que o 3x1 Mais importante do que a vitória Foi o novo que a gente consegue buscar É o acréscimo ao time principal Hoje a gente tem Pelo menos Duas grandes soluções Para o time principal O Azevedo no meio campo O Vitinho jogando por dentro Jogadores jovens potencializados Então acho que pela primeira vez A gente termina o jogo Com a missão concluída De maneira positiva Buscar soluções A gente precisa ficar com isso na cabeça O Atlético tem problemas O Atlético tem lacunas E alguns jogadores ali Podem ser soluções Podem oferecer algo novo Podem oferecer algo melhor Então palmas para o Antônio A gente vai fazer um vídeo Destacando o Antônio Daqui a pouquinho Esse vídeo saiu às 6h Às 11h vai sair um vídeo Sobre o Antônio A gente vai fazer uma live No sorteio da Copa do Brasil Eu acho que a gente pode destacar A primeira grande partida Dos jovens Mateus, Reinaldo, Jaja, Mingote O Cauã acho que foi o mais discreto Mas o Vitinho Pode acrescentar essa lista Foram muito bem E é isso Legal ver o Azevedo O Azevedo Eu acho que é um jogador Que nenhum torcedor do Atlético Não gosta É um jogador Que atuou muito bem Em 2019 Fez parte daquele timaço Sempre colaborando Ali com o Rony No lado esquerdo E que volte a ter Uma rotina De grandes atuações Não precisa ser Na lateral esquerda não Estamos fechadão Com você no meio campo Também O Azevedo Pode deixar Então o destaque da partida O prêmio de Man of the Match Contra o Cascavião Na primeira grande atuação Do Atlético na temporada Foi pro meio campista Marcio Azevedo Parabéns Também pro Antônio Oliveira Pela solução Encontrada Pra qualificar Nosso meio campo Beleza? Tamo junto a noite Rapaziada